Ela postou vídeo no Face, coçou no Pokémon Que pôr trancar a trevida, o bonde troca o lutão E te movendo sozinho do jeito que aqui na mão Acheu o Pokémon e pegou a pokébola Acheu o Pokémon e pegou a pokébola Pokémon Acheu o Pokémon e pegou a pokébola Acheu o Pokémon e pegou a pokébola GW que tá lançando e a menina tudo gosta Acheu o Pokémon e pegou a pokébola Acheu o Pokémon então, então vai Ela postou vídeo no Face, coçou no Pokémon Que pôr trancar a trevida, o bonde troca o bala Tu tá brabo hein moleque, cançando várias pedradas Acheu o Pokémon e pegou a pokébola 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 E aí gente do trancar